Eu sou mamãe Danabella, aquela ali que tá no cantinho olhando pra gente, de cabelo preto, cobrindo rosto, e o vestidinho vetoriano manchado de sangue. Oi, pedioga da mãe! Ela é tão precoce. Quando ela só tinha 10 dias, ela começou a falar latim, ao contrário. É pão de queijo, filha? Eita distraída falando com a amiga imaginária dela. A senhora canta. Ela é um ser de pura escuridão, no corpo de uma velha, nascido na maldade dos homens. Mas eu só fico tipo, quando que a senhora canta vai levar uma louça lá em casa? Filha, não gira o pescoço todo assim não, faz mal pra coluna. Tá bom? Meu bombom! Ela é uma pequena artista. Sempre me desenha morrendo no espelho lá de casa. E eu falo pra ela, quando que vai desenhar a mamãe com o nariz novo? Todo dia de manhã, ela me acorda com o geladinho do facão na minha garganta e diz, eu sou o enviado das sombras, mamãe. E eu fico tipo, as crianças dizem as coisas mais doidas. Anabella, não é pra escrever na parede com o sangue da amiguinha. Assim ela não vai querer emprestar os brinquedos pra você. Ai, coisa da maternidade, né?